E aí meu pessoal, e aí meus bacanas Ó o barulhinho como vem, ó o barulhinho do safado como vem Eu vou dar uma segurada pra gente passar por essa experiência juntos, entendeu? Não quero pular nada aqui sem vocês estarem junto comigo Que jogo você nos proporciona hoje? Hoje a gente vai jogar um LSD Dream Emulator O emulador de sonhos sob o efeito da droga LSD É isso Já aviso aí pra quem possa possivelmente ter epilepsia Que talvez essa não seja a melhor experiência do mundo pra você Mas vocês já deveriam imaginar isso pelo nome LSD Dream Emulator Isso é a cutscene inicial do jogo, eu não quero pular ela Porque eu, né, vou estar perdendo conteúdo aqui Tá porra, esse cenário aí tá doendo meu olho Eu nem tenho nenhum problema Sonhos via internet LSD Parece uma propaganda pra drogas esse jogo Nossa, adorei já Bom, bora começar, né? Meu Deus Tá, é um tanto quanto ruim de andar aqui Eu encostei na parede e fui teleportado Não tô gostando desse lugar Ele tem texturas brilhosas Mano, o que que é isso aqui? Ah, é um grafitão cortado escrito J Mano, esse som de água Tá me deixando maluco Posso cair aqui? Acho que eu morri Acho que esse foi meu primeiro dia Caralho, eu não consegui nem olhar a tabela, mano Pelo resub Pelo resub de 4 meses, né? Acho que a Jenna tem sub desde que a gente jogou Black Mesa Cara, eu juro que eu não tô entendendo, cara Como é que eu perdi? Como é que foi pro dia 3? Tá, tô em casa Vou tentar não me bater na parede dessa vez Pra gente poder ver a nossa casa Que isso? Mano, achei que era uma estátua, mano Olha que experiência legal Tá, dá pra correr, dá pra correr Aqui a gente tem esse fim de 2.0 Olha que foda Nem tem possibilidade Isso aqui dá pesadelos pra ninguém Hã? Acho que eu teleportei sozinho, mano O que é esse cara? Ou melhor, o que é esse cara? É um pássaro? Eita, porra A textura dele é daqueles troços de visão de calor? Ele tá vindo, ele tá vindo Que isso, baby Falando coisa errada aí, mulher Só que eu me voltava Vou ter que te dar time out agora Vamos encostar nesse bicho gigante Vé, foda-se Vem cá Ah Pera, acho que acabou meu dia É, me acordei Cara, eu não sei o que significa isso aqui Mas tem tipo uma tabela Tem estático, dinâmico e upper ou downer Eu tava bem alto no upper Mas eu tava estático ainda Quer dizer que eu não sei se eu não fiz nada de muito interessante Cara, eu acho que eu vou aumentar o volume Pra vocês experienciarem a mesma coisa que eu estou experienciando Pra gente ficar maluco junto aqui, pelo menos Onde tu arruma esses jogos? Ah, esses jogos aqui são clássicos Ó Esse lugar é foda? Ah, na Mano, por que que tem uns sonhos que são tão rápidos, mano? Porra, eu tava me divertindo a beça no sonho O que que tem embaixo da escada? É o tipo de pergunta que eu não deveria me fazer É ali que eu quero ir Ai Metralhadora de corrida Pera que tem uns lugares desse jogo que eu gosto da estética, assim Se não fosse tão bugado as texturas, óbvio Mas lembrando que isso aqui tá rodando num play 1 Tem umas estéticas até legais O que que tem aqui? Estamos entrando na Matrix Fudeu Pera, achamos nossas primeiras coisas interessantes acontecendo Dois Neymar Nossa, eu me bati na parede sem querer, mano O controlinho ruim, viu? Porra, não tive a chance de me bater no Neymar, mano E acabou meu dia Ó, esse dia foi mais pro lado do dinâmico, hein? Tivemos um dia dinâmico É, eu tava aqui antes De duas, uma Ou é jogo Big Brain Filosófico e time Ou é creepypasta, né? Tô desconfiada de THAJ É jogo de Big Brains, mano Apenas para gênios Ah, não Tudo menos voltar pra cá Tudo menos essa localização Ah, o jogo é tão bugado Que eu não sei se era pra aparecer Essa pessoa aqui Ela sumir Não, pera Tem mais aqui Tem mais aqui Esse pá tem que ir correndo sem parar HMMM Suspeito tá com cara De que o nome do criador do jogo É Victor do Gema Plisla É, é, Vito Boa noite Minha linda 3 E aí, Izumi Izumi cortou Que eu acho que era pra ser um jump scare Desse jogo Vamos entrar numa dessas peças artísticas aqui Ih, não dá E nessa daqui Essa daqui tem cara de que dá Hum, hum Não sei não, hein Não sei não, hein Com licença Esse cara tá vindo atrás de mim Ele tá me seguindo mesmo Ou ele só anda por aí Opa Não sei se eu cheguei perto Se eu defusei o cara Tá tudo ficando vermelho Eu acho que eu morri Eu acho que ele me pegou Mano, a música tá mais insana do que nunca, mano Nossa, eu vou entrar na janela mesmo Porque eu não aguento mais a música, mano Por favor, me deixa entrar Tá, tamo de volta aqui Onde é que a gente não foi? A gente já entrou no... Naquele templo A gente não entrou nessas estátuas Pera, tem um bichão aqui Ué Vim pro mesmo lugar Mano, a música É um monte de cara fazendo Mano, cheat post de música Do caralho, mano Ah não Som desse chão, mano O som desse chão Olha, tô chegando a conclusões aqui Porque esse jogo é doido, hein Tá, cristal bizonho Cristal bizonho no meio do nada Eu acho que a melhor opção é entrar nele Ah, vai pro caralho Vai pro caralho, tu Nossa, que som, filha da puta, mano Vou entrar no buraco do trem do robô Ai Pavão Mano, eu detesto esse lugar, cara Por que que o jogo nos traz aqui toda hora, mano? Esse lugar tem esse som infernal Tá, lugar novo Lugar novo Yes Ó, esse lugar aqui Tá com essa textura certa Ó, canos Fábrica Que isso? Parece até um jogo agora Do nada Caralho, eu tô preso nesse mundo Dessa simulação aqui, mano É o jogador de bola de novo? É A evolução A evolução Só acabou A evolução 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 A evolução